Vamos, manda, alô, alô, tudo bem aí? Eita, tudo bem, prazer falar com você, pra participar do programa Prazer é meu, querida Amo vocês em Cristo Amém Descobri vocês mais ou menos há um ano e tive uma grande liberdade na minha vida através do evangelho, interpretado com você e tenho esse dom de Deus Muito obrigada Amém Muito obrigada, né? Amém Eu tô um pouco nervosa porque, assim, eu tô passando por um período de muita mágoa, raiva e angustia Certo, eu tenho 38 anos e há 10 anos eu tenho um relacionamento e há um ano eu me casei com uma mulher, certo? Eu sou gay e só depois de este mundo com você, que eu consegui me libertar saber que eu não iria para o inferno por sempre Eu não entendi, você podia me repetir essa última frase? Sim Só depois de ver muitos seus vídeos, eu consegui entender e lembro a Bíblia também Eu não iria para o inferno, eu não iria para o inferno sem ninguém Com carinho e... O carinho com as coisas, conversando E, de lá pra cá, eu tenho sentido algumas pessoas... Muitas são evangélicas uma parou de casa comigo a outra ela me trata não ela conversa comigo e briga e entra em contatos que sempre vai de cunho homofóbico é a sua família é a sua família evangélica é a sua família evangélica mas é assim mesmo filho é assim mesmo você não devia ter surpresa sobre isso no meu crescimento foi com o Ancaçado meu cunhado que é a esposa minha irmã ele não me deu parabéns mas minha irmã deu aquela felicidade pra mim mas minha filha é assim mesmo eu não sei porque você está surpresa o que você esperava honestamente o que você esperava que eles fossem dizer coisa linda maravilhosa nossa irmã se casou com uma mulher e a esposa dela é uma pessoa legal você queria o que que seus tios suas tinhas a sua igreja todo mundo entendesse compreendesse que legal que você é gay que legal que você é gay que você tem uma esposa tão boa em que planeta você acha que isso aconteceria a gente está na terra no Brasil no ambiente evangélico e você encontrou em Deus é em Deus que você tem que encontrar mesmo a sua paz na sua família minha amiga você está perdida é em Deus tem alguns familiares meus que são cristãos faz parte e eles me aceitam muito bem então olha eu só queria resumir o seguinte qual é a questão porque isso aí isso aí não é questão isso aí faz parte a questão é o seguinte é que eu tenho duas pessoas na família que estão fazendo alienação parental com duas crianças de dois e três anos duas pessoas da família fazendo alienação parental com duas crianças a idade delas repete sim mas é um menininho de dois de três anos desculpa e a menininha de dois anos e elas não deixam que as crianças nos vejam principalmente eu e alguns querida também faz parte você não é a mãe da criança é? não mas ninguém então é faz parte do pacote minha filha e essa tristeza que eu estou sentindo é essa amada o que eu adoro pois é mas faz parte do pacote a gente tem que aprender as consequências de quem nós somos eu sou uma pessoa com liberdade digo o que eu penso não só volto atrás quando o espírito de Deus me convence do contrário se eu estiver em paz com a minha consciência eu vou adiante apanho não sofro tenho dores mas não tenho sofrimento porque eu escolhi ser como eu sou dizer o que eu digo crer como eu creio defender o que eu defendo faz parte levar o que eu levo receber o que eu recebo eu também tenho um filho mais velho gay e nunca teve essa questão porque porque a primeira coisa que eu disse é o pacote é esse deixa eu te dizer qual é o pacote não aqui da nossa casa nem da minha casa nem da tua família porque aqui nós de fato somos de Jesus e do Evangelho agora fora daqui meu filho o pacote é esse aí tem irmão que afasta os sobrinhos tem primos que não levam as crianças faz parte só mete isso na tua cabeça a tua solução é saber que é assim mesmo tá bom uma coisa que eu vou te perguntar que talvez tenha relação ou não vou colocar aqui 23 anos para cá nós eu e o esposo crescemos muito financeiramente nós graças a Deus temos uma ótima situação financeira equilibrada o que a gente pode ajudar a gente ajudem na casa até essas pessoas mesmo que que nos viram a cara que faz isso com a gente essa ascensão social poderia ter a ver alguma coisa também é uma homofobia mas com uma inveja também mentida nisso você entendeu o que ela perguntou você quer dizer que você quer saber se a sua ascensão social se deve a homofobia a inveja dos outros é isso não eu acho que sim porque elas tiveram ascensão social se isso aumenta a inveja e a hostilidade das pessoas na família querida eventualmente aumenta mas não é o cerne da questão sabe por que o cerne é outro se você não fosse gay e não tivesse uma esposa nem nada disso e estivesse numa excelente situação social eles iriam correr pra cima de você era pra ver que proveito tirariam aí você estaria em todas as festas convidada pra todas as férias pra todos os feriadões na capa ou na contra capa ou ia ser no mínimo página amarela você ia falar agora minha filha não é assim se prepare pras implicações quando a gente escolhe quem a gente é e a gente ou não escolhe ou a gente descobre quem a gente é e decide assumir a identidade do nosso ser isso tem implicações e no caso de algo como o seu cercado por uma família como a sua as consequências são essas tem a ver com causa e efeito não tem surpresa nenhuma tá bom? só assim eu baixava como diz aquela música eu baixava a cabeça pra tudo não você tem que viver o seu caminho hoje eu não baixo mais olha só minha filha nem precisa baixar viva o seu caminho olha se eu fosse gay tivesse um namorado um marido uma esposa gay homem uma esposa gay homem uma esposa gay homem o último lugar que eu iria seria pra festa de família pra qualquer coisa assim eu e a minha esposa eu não iria querida eu me preservo pra que que eu vou se submeter criar problemas ter problemas viver problemas ver a perversidade nos olhares pra que eu não iria aí você me tocou muito na sua periferia esse negócio porque tem um casamento aí e eu não tô com a vontade então não vá minha filha eles não tão nem aí se você for ou não for você só é um tema de discussão de fofoca você viu viu como é que vieram olha só a esposa dela olha ela mas para minha filha vocês tem que amadurecer você precisa amadurecer quantos anos você tem? tem 38 então amadurece não amadurece mas não é que caia porque eu achava como eu achava que era pecado muito despecado e eu ajudava todo mundo querendo me justificar por um pecado pois é mas você já então pronto você já se libertou se liberte também da ilusão da fantasia de pensar que porque você tá perdoada em Deus tá pacificada em Deus tá tranquila com Deus que isso vai trazer o mesmo tipo de extensão pro olhar dos outros homofóbicos exclusivistas supremacistas que isso vai mudar o olhar deles em seu favor não minha filha a gente começa a separar os meninos das crianças aqui não é assim não e nunca será se você entrar aí no meu portal e escrever sou gay e enfrento tribulação sou gay e enfrento oposição você vai ver qualquer palavra dessas que você usa em relação a sou gay e antagonismo você vai ver quantidade de pessoas que já escreveram aqui que eu já respondi a esse respeito você achou aí rapidamente tribulação por favor sou gay e enfrento tribulação um registro o que que foi sou gay e enfrento tribulação dá pra botar no ar aí ó tem uma sou gay meus pais sou gay e enfrento 27 aí vai enfrentar qualquer coisa tira eu posso tá bom minha filha tá bom Deus te abençoe e te dê paz e te ajude a maturar a crescer porque essa tua expectativa é muito infantil filhinho muito se essa é a sua opção porque essa é a sua natureza e você teve essa disposição e coragem tem que aprender a viver com as consequências entendeu é como aqui dando um exemplo bobo a Marina ontem tava aqui a Marina Silva aí todo mundo sabe o meu vínculo com ela bom eu apanho né apanho 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 eu sinto nada porque eu escolhi entendeu a diferença entre menino e homem é essa menino vai aí apanho bate em mim homem não homem escolhe bate pode até ter dor sofrimento que é a interpretação da dor zero e nesse caso no meu caso nem dor eu sinto eu não contei do macho pra bater e me doer e sofrimento eu não tenho medo porque eu sei eu não lido com a fantasia eu lido com a realidade eu meço quantos tijolos eu tenho pra ver se dá pra eu construir a tonça eu vou aguentar esse tranco foi o que Jesus ensinou do contrário nem comece agora você já conheceu já começou e fica querendo que o lobo de mal lobo mal fique amigo de você e dos sete anões não vai acontecer minha filha você me entendeu beijo Deus te abençoe vamos lá é ingenuidade achar que não vai tomar capote é ingenuidade pensar que qualquer gay vai pro inferno e ingenuidade semelhante achar que qualquer graça de Deus te incluiu e você se sabe incluído agora todo mundo vai te incluir também não vai não minha filha vamos lá